Peppa Carranza é uma viúva que parece saída de um filme do Almodóvar, e meio que é isso mesmo. E na sua vida tem a sua filha hippie, o seu sobrinho criminoso, um vereador que quer ser prefeito de Madrid, uma atriz porno, um ex-agente russo e uma senhorinha em uma cadeira de rodas com uma arma e um gato, que todos se veem envolvidos depois da morte de um cantor venezuelano. Deudas, ou dívidas em português, é uma boa comédia espanhola sobre uma família que precisa conseguir 400 mil euros para pagar as tais dívidas deixadas pelo cantor venezuelano, enquanto uma família inimiga tenta matar todo mundo. E o enredo é esse mesmo, uma história exagerada que parece misturar a grande família com Romeu e Julieta. É uma caricatura daquelas séries dramáticas horrorosas americanas sobre famílias ricas que precisam enfrentar a morte do provedor. O maior problema aqui é o ritmo. Como tem muitos personagens para introduzir, os 50 minutos do primeiro episódio parecem ter umas duas horas. E nem todas as piadas funcionam, algumas são até muito óbvias. Eu me arrisco a dizer que essa série poderia até fazer algum sucesso se chegar na Netflix brasileira. Talvez pela cara de A Grande Família que tem. Deixa um comentário dizendo se você gostava ou não de A Grande Família, e porque o Agostinho Carrara é um dos maiores personagens da televisão brasileira de todos os tempos. Eu preciso quebrar o algoritmo do YouTube, então eu preciso da sua ajuda. Se inscreve no canal. Se você não gostar, depois você se desinscreve. Mas agora você se inscreve no canal. Vai, se inscreve. Vou ficar esperando enquanto você se inscreve. Se inscreveu?